Top 35 cuecas fodas, só as top, tem a cuequinha do Ben 10, muito confortável, uma delícia de usar, tem também a cueca do elefantinho, mano, que delícia, tem a cuequinha com buraco atrás, você já sabe pra que que é, né seu safadinho, tem uma cuequinha com uma bucetinha, nossa, tem essa cuequinha pro Google Boy, caso você queira, excitar seu namorado.